Eu conheço a Deus, a palavra de Deus, desde criança, assim, a base da minha família é essa, evangélica, né? Quando a gente termina o segundo grau, né? Aí a gente vai para as universidades, né? Da vida, né? E foi aí, nessa fase, quando terminei o segundo grau, comecei a fazer cursinho, né? Que a gente, vamos dizer, me afastei mais. Jovens, né? Solto no mundo, né? Com perspectivas, né? De vida. E aí a gente conhece outras pessoas e a gente não tem esse amadurecimento, a gente não sabe mostrar a Deus. Nem percebi, e os anos se passaram e eu já estava afastada já de Deus. E o meu reencontro, vamos dizer assim, foi através do Novo Tempo. Com a rádio Novo Tempo, depois de anos, anos e anos afastada de Deus. Esse dia foi um dia engraçado, assim, porque eu estava indo para Biguaçu, eu estava indo para uma universidade. Eu estava cansada e minha vida não estava boa e eu queria ouvir algo, queria ouvir. E eu liguei a rádio. Aí fui mudando de estação até que eu... E eu queria, e engraçado, que naquele dia especial, eu queria ouvir alguma coisa de Deus, que vinha de Deus. E aquele dia, eu fui mudando as estações e aí eu encontrei a rádio Novo Tempo. E aí eu percebi que aquela rádio começou a falar de Deus, assim, foi naquela parada, assim, então eu ouvi a palavra Deus, que Deus te iluminei. Eu falei, peraí, vou ouvir. Ouvi até um certo tempo. Aí eu tive a Maria, aí por causa, né, da cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar de tudo. E eu passei a... Aí eu me afastei de novo desse caminho. Vamos dizer assim, foi aí que acho que Deus, de novo, trabalhou na minha vida. Meu relacionamento com meu ex-marido foi ficando cada vez pior, pior, né? Eu entrei num estado de depressão muito grande. E foi aí que a TV entrou na minha vida. De repente, um dia, nesse sofá, eu mudando os canais, de repente, eu me deparo com um pastor falando, já estava no finalzinho do programa. E era o pastor Ivan Saraiva, que falava sobre relacionamentos, né? Só que eu peguei no final, então não posso nem dizer que aquilo foi uma coisa produtiva pra mim, assim. Mas eu falei, nossa, tem uma TV, né? E aí eu fui assistindo os outros programas, eu fui... Aí eu vi que, através da TV Novo Tempo, tinha estudos bíblicos, tinha programas que tiravam suas dúvidas em relação a determinados temas na Bíblia, como o Apocalipse, por exemplo. Mas aí eu fui descobrindo também que ali tinha outros programas que te ajudavam a lidar com situações, com a vida, com relacionamentos. E ali é um meio de comunicação de Deus, vamos dizer assim. E a gente percebe que não tem propagandas, que as propagandas são tudo em Deus, é voltada para Deus. E hoje, no meio de comunicação, isso é uma raidade. Aí ali eu aprendi, seja um anjo da esperança, pra você dar continuidade nas obras de Deus. Ela me alcançou, e ela pode alcançar outras pessoas. A Novo Tempo, ela tem sido importante, muito importante na minha vida, nos aspectos de conduta, no que você acreditar, no que você deve acreditar. A Novo Tempo me ensinou a seguir o que é certo. E isso tudo através da Palavra de Deus. Porque o único instrumento que a Novo Tempo usa é a Palavra de Deus. E eu entendi também que tudo o que você precisa está ali. Pra educar seu filho, pra como conduzir sua casa, relacionamento com a família, relacionamento com marido, mulher, relacionamento com amigos, como você ter uma conduta perante a sociedade, o que é mais importante, o que não é. É um livro divino mesmo. Eu aprendi, através da Novo Tempo, da TV Novo Tempo, que pra tudo tem uma solução. Tudo, 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 que a gente não precisa ter medo quando a gente crê em algo que é bem maior que a gente. E a Novo Tempo traz isso pra gente. Ela ajuda a gente a ter fé, ajuda a gente a voltar a ser criança, pra que Deus mostre pra gente o que realmente é importante na nossa vida. Que não é carro, não é relacionamentos, não é coisas que vai nos trazer a paz, a salvação. E que não é nas pessoas que a gente deve confiar, mas sim em Deus. E eu sempre me lembro de um versículo que o pastor Ivan falou uma vez. Eu não me lembro exatamente qual é o livro, mas ele diz Maldito homem que confia no homem. E Deus, através da Novo Tempo, mostra isso. Você tem que confiar em mim. Eu sou o seu caminho, eu sou a sua luz, eu sou a lâmpada para os seus pés. E com isso eu aprendi a levar a vida com mais graça, com mais leveza. A deixar de me preocupar com coisas que são desnecessárias. E a me preocupar mais com a minha intimidade com Deus. É isso que a Novo Tempo representa pra mim hoje. E sempre, né? E sempre, né? E sempre, né? E aí E aí E aí E aí O que é isso?